Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, versículo 7 E tem o seguinte texto Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Na mediunidade Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado Não ouvides que funcionas à guisa de refletor Cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata O espelho, seja de metal ou de vidro Detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia Assim também a mediunidade Pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento Esperança e consolo Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza Mas, se guardas contigo humildade e correção Converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe Exigindo reajustamentos Também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas Reclamando o trabalho restaurativo Não te afaças assim ao desânimo ou à negação Se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição Afervora-te no trabalho do bem E recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante Gastando severidade contigo e benevolência para com os outros Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano Qual se expressa na conceituação apostólica É um tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor